É porque eu queria falar que nesse momento é meu aniversário e a minha companheira Valéria me abandonou. Porque eu não aceito esse tipo de coisa que tá acontecendo com a minha pessoa. Minha mãe vai ser horrível, nossa! Continuar? Aí eu queria pedir nesse momento que eu arrumasse uma raiz. Era num ônibus pra ir lá no ponto, eu fico esperada. Não tem cópia, não tem cópia, eu fico lá esperando porque os homens lavem. Mãe! Não, mas eu podia gravar sem ir, eu vou gravar sozinha no banheiro. Ah, que porra!